Olá, olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo a mais um videozinho nesse canal e você vai aprender hoje como utilizar a teoria de resposta away, que é o seu favor na hora da prova, para aumentar 50, 100, até 150 pontos com o mesmo número de acertos. Então vem comigo porque esse videozinho deu bastante trabalho. Você já deve ter se perguntado por que duas pessoas com o mesmo número de acertos têm uma pontuação diferente na provinha do Enem. Por exemplo, analisando os microdados do Enem de 2021, com 20 acertos, eu estou com minha colinha ali, com 20 acertos, a pontuação máxima que você conseguiria acertar na prova de matemática seria 706,5. E com 29 acertos, a pontuação mínima que você poderia tirar é 705,4. Ou seja, teve pessoas que com 20 acertos tirou uma pontuação maior do que a pessoa que acertou 29 acertos. Felipe, por que isso acontece? Já já eu te explico e eu vou falar como você tem que fazer na prática para resolver isso e para conseguir a maior pontuação possível baseada nos seus acertos. Uma coisa interessante para você ter noção é, todas as vezes que a prova vem do Enem, eu recebo dezenas, e esse ano foram centenas de mensagens, de alunos que aplicaram a estratégia que eu ensino para conseguir otimizar a sua pontuação. Quer ver só? Dá uma olhadinha nessa minha aluna que fez o curso que, mesmo ela não tendo o número de acertos muito alto, ela conseguiu mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Dá só uma olhada, ela conseguiu com 28 acertos, 804,3. Ou seja, comparado ao ano de 2021, tiveram pessoas que acertaram mais do que ela, ou seja, 29 acertos, e conseguiu uma pontuação 100 pontos a menos do que ela. Ou seja, quando você consegue entender a teoria de resposta ao item e você utiliza o seu favor, você está na frente da galera e da maioria. Indo mais além, dá só uma olhadinha nesse meu outro aluno que com 34 acertos, ele conseguiu uma nota de 863,8. E ele mesmo falava que praticamente não tinha passado nem dos 20 acertos. E eu sei que nesse exato momento agora você está pensando, tá, Felipe, mas como é que eu faço isso na prática no Enem de 2023? Antes, eu queria te falar o seguinte, isso era uma parada que talvez, se você já fez o Enem duas, três, quatro vezes, possa ter passado na sua cabeça e ter até te revoltado, caso você não tenha conseguido uma pontuação muito alta com o número de acertos. Eu também já passei por isso. Lá em 2012, 2013, eu era o cara que eu acertava as questões mais difíceis. E eu errava algumas questões fáceis por pegadinhas, extratores, erros de conta, e eu rodava com a minha nota. Ou seja, minha coerência era pequena. E aí entra o ponto que eu quero te falar. Não importa somente o número de acertos, importa a estratégia que você tem para você utilizar a teoria de resposta ao item. Felipe, mas o que é a teoria de resposta ao item? Eu vou fazer uma síntese para você em um minuto aqui, só para você entender. O Enem tem um modelo estatístico chamado TRI, teoria de resposta ao item. Primeira observação é, esse modelo, TRI, não tem outros vestibulares. Por exemplo, a Unicamp, o VESP, o Nesp, o FRJ, não tem. Por isso que o Enem é diferente de outros vestibulares, e a gente tem que saber jogar o jogo do Enem. E como é que funciona o TRI? Basicamente, o TRI é um modelo estatístico, onde tem vários parâmetros, que eu não vou aprofundar aqui agora, mas que quer medir a proeficiência do aluno. Em outras palavras, proeficiência significa coerência na hora da prova. Eu lembro que eu falei que em 2012, 2013, acertava as questões difíceis e errava as questões fáceis? Isso não é uma boa coerência. Pense em uma corrida de obstáculo, e você consegue pular um obstáculo grande, mas não consegue pular um obstáculo pequeno. O que eu vou entender? Nas questões, se você acerta as questões difíceis e erra as questões fáceis, é como se eu entendesse de forma informal, que você está meio que acertou as questões difíceis, porque você chutou, e não porque você tem um conhecimento. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é ter uma coerência de prova. E para ter uma coerência de prova, a gente precisa saber o quê? Quais são as questões fáceis, quais são as questões médias, quais são as questões difíceis, e acertar nessa ordem aqui. Lembrando, não quer dizer, não vou aprofundar aqui de novo, mas não quer dizer que se você acertar uma questão difícil, você vai perder ponto. A questão é que se você não tiver uma coerência, e você acertar uma questão difícil, você vai ganhar pouco ponto por ela. E é o seguinte, nesse exato momento, eu quero te fazer um convite irrecusável, que vai acontecer o evento do dia 17 ao dia 20 de abril, chamado As Regras do Jogo. Simplesmente você entender as regras do Enem, você entender o jogo do Enem. E eu vou falar tudo isso que eu estou falando aqui de forma muito mais aprofundada, e eu vou apresentar muito mais detalhes para você na prática. Assim, na prática, o que você tem que fazer. E é 100% gratuito, o linkzinho vai estar na descrição aqui, ou nos próprios comentários. De boa? Vamos voltar aqui. Então, olha só, o que você precisa fazer, basicamente, para você conseguir, com o mesmo número de acertos, uma pontuação maior, é ter uma maior coerência, e você já entendeu disso. Baseado nisso, eu vou te passar algumas estatísticas aqui. As estatísticas que eu vou te passar são baseadas no Enem de 2021. As estatísticas simplesmente se referem quais foram as questões mais acertadas e as questões mais erradas. Com isso, você vai ter uma base em relação à teoria de resposta ao item. Tá, Felipe, mas então você está querendo dizer que as questões mais acertadas na hora da prova quer dizer que foram as questões mais fáceis? Não, e já já eu te explico o porquê. Antes, eu vou abrir um parênteses aqui, que eu achei algumas estatísticas interessantes antes de passar essas questões. As primeiras estatísticas do Enem de 2021 foram o seguinte, Porcentagem de acerto por tipo de escola. Em relação ao colégio privado, a média de acertos foi de 38,8%, com uma média de 610 pontos. Se comparar com um colégio tipo escola federal, foi 37,3%, com uma média de 602,1%. Agora começa a ficar interessante. As escolas municipais têm uma média de acertos de 27,1%, e com uma média de pontuação de 525,1%. E comparado o que ficou em último lugar aos colégios estaduais, teve uma porcentagem média de 24,7%, e com uma pontuação de 503,7%. Eu só estou colocando esses dados aqui, não vou aprofundar neles, mas isso mostra uma discrepância muito grande realmente que tem entre o colégio estadual e o colégio privado. Mas vamos ao que interessa, que é em relação a quais foram as questões mais fáceis, na verdade, quais foram as questões mais acertadas e as menos acertadas do Enem de 2021. Eu vou pedir para o editor colocar essas questõezinhas aqui, lembrando que eu vou estar falando no número das questões relacionadas ao caderno azul. Então, a primeira questão que tem um número de acertos maior do Enem de 2021 foi a questão 139 do caderno azul, uma questão de média aritmética, com uma porcentagem de acerto de 63,7%. Ou seja, 63,7% das pessoas conseguiram acertar essa questãozinha. E adivinhem só, qual que é a forma que mais cai na provinha de matemática do Enem? Média aritmética. Eu falo isso sempre para você. Felipe, e daí? Como é que eu utilizo essa informação na prática? Primeiro, você tem que entender os padrões do Enem. Nesse vídeo, eu estou te falando um pouquinho do padrão em relação à teoria de resposta ao item, como você utilizar isso ao seu favor e como é que acontece na prática. Mas tem vários outros padrões que quando você entende as regras do jogo, você consegue utilizar isso simplesmente ao seu favor. Você não precisa estudar mais do que a galera. Você não precisa ser mais inteligente do que a galera. Você simplesmente precisa entender as regras do jogo. Simples assim. Então, veja, se eu falo para você que a fórmula que mais cai no Enem é média aritmética, obviamente que você tem que saber essa formulazinha de cor e não só saber resolver a questão, mas resolver a questão muito rápido. Isso vai te ajudar na estratégia de prova e isso vai te ajudar, obviamente, na teoria de resposta ao item para você manter uma pontuação mais alta com o mesmo número de acertos. A segunda questão que teve maior porcentagem de acertos foi a questão 164 do caderno azul. Teve 48,7% de acerto. E essa é uma questão do sistema de equações. E olha que interessante. Essa não é uma questão fácil de ser resolvida, mas é uma questão que muitas pessoas chutaram e acertaram essa questão. Frito, como é que você sabe disso? Porque as habilidades e competências que essa questão cobra é difícil. Só que você já reparou que tem questão que, por exemplo, você não sabe resolver, mas você vai ficar em dúvida entre duas, você vai chutar e você acerta? Tem algumas questões que é meio que o Enem como se fosse bonzinho. Em contrapartida, tem outras questões que tem muitos distratores e pegadinhas que, a princípio, parecem ser fáceis, mas as pessoas erram. Erram. As pessoas erram. É por isso que não necessariamente aquela questão que envolve habilidades e competências mais fáceis vai ter um maior número de acertos. Pegou a ideia, mais ou menos? Show de bola. A terceira questão que teve o maior número de acertos foi a questão 149, que teve 43% de acertos. E foi uma questão o quê? De interpretação de gráfico. Que todo ano, sempre. Cara, esse tipo de questãozinha você tem que acertar. Resumindo, porque eu estou te mostrando esses três tipos aqui que foram mais acertados. São essas questões que você tem que garantir na hora da prova. Felipe, mas a segunda questão não era tão fácil assim, a galera teve maior acerto. Beleza. Na cagada, mas teve acerto. Então você tem que entender essa cagadinha também porque faz parte do jogo. Ou, ao menos, pelo menos acertar a mais acertada e a terceira mais acertada porque é sua obrigação, porque são questões fáceis e rápidas de serem feitas. Agora, em contrapartida, eu posso mostrar para vocês as questões que foram menos acertadas na prova do Enem de 2021. E, de novo, por que eu estou mostrando isso para você? Isso aqui é baseado em microdados, em estatística, tá? Eu estou mostrando isso tudo para vocês, para vocês saberem, ter uma noção das questões fáceis, médias e difíceis para vocês utilizarem uma estratégia de prova igual meus alunos utilizaram para alavancar a sua nota e aumentar a sua pontuação. Isso aqui é só um escopo. Ou seja, se você soubesse isso tudo, não precisa decorar, obviamente, mas se você entendesse esses padrões de quais são as questões fáceis, médias e difíceis, quais foram as mais acertadas e menos acertadas, você simplesmente manda muito bem. Você consegue aplicar uma estratégia de prova fenomenal. E é isso que eu também vou estar te ensinando no evento, no dia 17 ao dia 20 de abril. isso gratuito para você. Então vamos lá, as três questões que teve maior número de erros ou menor porcentagem de acerto. A questão 146 do Caderno Azul teve 16,2% de acerto, que é uma questãozinha de lógica que envolve uma razão em proporção. Essa questãozinha pode parecer que ela não é difícil, mas ela tem uma interpretação de texto muito boa e aí uma galera cai em alguns extratores nessa questãozinha. A segunda questão que teve menor número de acertos foi a questão 171 do Energy 2021 do Caderno Azul que envolvia geometria plana. Ela teve 17,4% de acerto. E a terceira questão menos acertada foi a questão 159 do Caderno Azul do Energy 2021 com 17,9% de acerto e adivinhe só, era uma questão de regra de 3. Porém, todavia, veja bem, é uma questão de regra de 3 que envolve grandezas inversamente proporcionais e a galera não sabe fazer isso. E eu já ensinei isso aqui no próprio canal. Show de bola, o que você faz com essas informações? Você vai aplicar uma estratégia de prova que eu vou estar ensinando também nesse evento que você vai utilizar essas informações e você vai conseguir aplicar para otimizar a teoria de resposta ao item e também o seu tempo na hora de prova. Isso é um dos benefícios da estratégia de prova além de você ter a possibilidade de acertar mais questões também. Beleza? Então, eu espero você nesse evento e eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tenha aprendido algo. Não esqueça de curtir esse videozinho, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa. Abraço do Caracter. Tamo junto. É nóis.